Olá, gente! Hoje começa mais um roteiro geek, dessa vez em Porto Alegre, com dicas maravilhosas geeks pra você. Então, se você não quer mais curtir o canal, já se inscreve aqui embaixo. Não se esquece de deixar o seu like, que se ajuda abaixo da gente aqui no canal, que esse vídeo vai começar! Começando hoje pela spoiler, que é um bar meio pub, parece que uma comida muito boa, drinks maravilhosos, pelo que eu ouvi falar, e eu vou comer e vou beber porque eu tô morrendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal